Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Érica, e se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui. Aqui abaixo, eu sempre deixo o meu nome, Érica Fernanda Crochê Embarbante, arroba, letras minúsculas e todos juntos. Desse jeito, vocês me encontram lá no Instagram. E a minha página do Facebook tem o mesmo nome e a mesma foto de perfil aqui do YouTube também, Érica Fernanda Crochê Embarbante. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês a produção da segunda quinzena do mês de julho de 2020. Já trouxe para vocês a produção da primeira quinzena, tem trabalhos lindos, rendeu bastante a primeira quinzena. Porém, essa eu trouxe menos trabalho, mas um pouco mais trabalhoso, mais delicados os trabalhos. E, para quem viu o último vlog, olha aqui. Que coisa mais linda esse tapete. Lá nesse vlog, eu trago para vocês todos os detalhes desse tapetão aqui. Ele mediu um metro e trinta centímetros de diâmetro. E eu vou trazer ele agora nesse vídeo. E, pessoal, algum desses modelos que eu vou trazer agora, eu vou ficar um bom tempo sem fazer ele. Eu trouxe dois jogos de banheiro rendados, trouxe esse tapetão aqui. E eu acho que por esse ano eu não vou mais fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho alguns pedidos lá do Elo 7 para terminar, que já foi feita a compra. Vou acabar, eu acho que até a primeira quinzena de agosto eu consigo terminar eles. E aí, eu trago todos os detalhes para vocês, a foto deles, tudo. As fotos sempre estão lá no Facebook e no Instagram. Então, vão lá que tem dicas, o cenário, como que eu monto. Sempre tem ideias para as fotos, né? Ideias e dicas nunca é demais. Então, a partir da segunda quinzena de agosto, eu acho que eu já consegui me organizar. E aí, eu venho com outra sequência de vídeos. Tem bastante vídeo-aulas que eu quero trazer para vocês faz tempo, que eu estou devendo. E quero trazer também bastante vlogs de produções e dicas. Então, fiquem aí ligadinhos e confiram o vídeo agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E vamos começar o nosso vídeo com essa produção mais linda. Olha só, pessoal! Tenho aqui dois jogos de banheiro rendados. Esses daqui eu iniciei no dia 16 de julho e demorei exatamente uma semana para confeccionar as oito peças. Tive alguns imprevistos pessoais e acabei demorando um pouco mais do que o previsto. Esses dois jogos eu vou dar todos os detalhes de peso e medidas dele. Eles são para a mesma cliente. Eles vão para Aracaju, no Sergipe. Foram vendidas pela minha loja lá no Elo 7. Então, a cliente viu as fotos lá e encomendou esses dois jogos nas mesmas fotos do anúncio, as mesmas cores. Então, pessoal, vamos começar com esse daqui. O mais tradicional. Esse daqui, ela escolheu ele na cor cru e todos os barbante número 6 eu utilizo. Aqui não dá para ver direito, mas é um pink. Está uma cor bem aproximada, só é um pouco mais viva. É um rosa muito bonito. Esse jogo eu fiz com a cor Duna, com a linha Duna. Olha que lindo! Então, pessoal, esse daqui é o tapete da pia. Eu utilizei nele a agulha 3,5 milímetros e ele ficou pesando 412 gramas. E ele ficou na medida de 74 centímetros de comprimento por 46 centímetros de largura. Aqui é a tampa do vaso. Para quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu não deixo aquela tampa retinha, que é linda para tirar foto, mas, no entanto, eu faço ela assim. Que ela encaixe em qualquer tamanho de vaso. Aqui a redinha eu sempre faço assim com o ajuste, coloco as pérolas. E ela fica assim. Essa daqui serve tanto para vasos grandes como menores. Qual a diferença da videoaula? Vou deixar a videoaula no primeiro comentário abaixo. Aqui, gente, a Carla Cristina faz com 15 carreirinhas assim, contando da primeira até a última. Eu faço a tampa do vaso com 17. E aqui, ela faz os aumentos no tapete e no pé do vaso. Que é esse daqui. Os dois juntos nas quatro pontas. Para dar esse efeito assim, para encaixar melhor e descer, eu não coloco aumento. Eu vou direto. Então, essa tampa do vaso, no tom cru, ela ficou pesando 311 gramas. Aí, aqui, gente, embora estão parando, né, de fazer modelos assim com um encaixe, nesse modelo sempre me pedem desse jeito. Que ele é muito lindo. Olha como ele é detalhado. Então, gente, no modelo rendado sempre me pedem assim. Esse daqui é uma medida muito boa. E o peso desse tapete foi 277 gramas. Foi muito lindo. E aqui, gente, eu tenho o porta-papel higiênico. O porta-papel higiênico, ela quis do mesmo modo que estava lá na foto. Tinha apenas uma flor no tom. Rosa. Então, ele é para três lugares. E aqui, gente, eu não coloquei aquela argola de acrílico. Eu peguei os três dedos e passei cinco vezes em volta e fechei com pontos baixos. Então, ele ficou pesando 183 gramas. Então, gente, nesse jogo aqui cru, o peso dele total foi de mil, né, um quilo e 181 gramas. Agora, pessoal, vamos para o preto. Esse daqui é um dos mais pedidos meus. Então, eu vou fazer duas comparações aqui daqui a pouquinho, no final desse vídeo. Mas, vamos lá. Esse tapete da pia, eu confeccionei ele com agulha número 4 e o fio número 6. Então, minha colinha aqui, para mim não esquecer. O tapete da pia, ele ficou na medida de 79 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. É, Erika, qual é a diferença desse para o outro? Pois bem, ele começa com o mesmo tanto de correntinhas. Só que aqui, gente, nos bicos, eu faço assim. Aqui tem a carreira de pontos altos e essa carreira aqui deveria ter os picôs. Tipo assim. Só que aí, nesse modelo aqui, para ficar preto e branco, eu faço essa carreira, são nove pontos aqui. Eu faço essa carreira aqui sem o picô e sem intervalo. Deixa eu ver se foca. Sem o intervalo de nenhuma correntinha. E aí, eu venho depois com outro tom e contorno tudo. Sempre me pedem esse jogo no branco e no preto. Sempre. Então, é a diferença dele que ele dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais chatinho para fazer. Que depois tem que contornar ele inteiro. Mas o resultado dele é maravilhoso. As flores dele, gente, eu sempre coloco essa daqui com brilho. Estão vendo? Ela é o barbante também, número 6. Tem vídeo aula dessas flores, folhas e botões aqui no canal, tá, gente? É a Flor Viciadas em Crochê, porém, eu adapto ela para ela ficar um pouquinho mais para baixo. E aqui, eu usei também o barbante colorido número 6. Muito bonito. O peso dessa peça foi de 372 gramas. Não, pessoal, perdão. O peso dessa peça foi de 616 gramas. Por ter que usar duas cores, assim, contornando, fazendo trabalho a mais, ele ficou bem mais pesado. E aqui, pessoal, temos a nossa tampa do vaso. Olha que linda. Mesmo jeito da outra, não faço aumentos. Porém, como essa foi contornada, ela fica um pouco melhor no chão para eu mostrar para vocês. Mesmo esquema também aqui atrás. A redinha com pérolas para fazer o ajuste. Aqui, para encaixar na tampa do vaso. Então, pessoal, essa peça aqui, ela ficou pesando 470 gramas. Aqui, gente, temos o pé do vaso. Maravilhoso. Então, como eu disse, nesse modelo aqui, sempre me pedem com um encaixe. E ele fica perfeito. Porque, por se tratar de duas cores, eu tenho que vir com ela duas vezes. Olha aqui. Então, eu tenho que vir com os pontos baixos e depois com essa cor aqui. Olha como fica maravilhoso esse encaixe, esse tapete de pé do vaso. Então, esse daqui, ele ficou na medida de 372 gramas. E aqui, pessoal, por esse jogo ser muito pedido, porém, eu nunca fiz o porta-papel higiênico dele. E esse foi o primeiro. Então, olha que lindo. Não fiz tão bem com a argola de acrílico. Fiz com a própria linha, passando 4, 5 vezes em volta. Acho que foi 5 vezes. Olha aqui. Ele é muito lindo. Fiz igualzinho a videoaula da Carla Cristina. Esse jogo, gente, sempre quando eu faço, é a videoaula da Carla Cristina que eu tiro. Tem vários no YouTube, mas foi o primeiro que eu fiz, me adaptei e nunca tentei fazer com outra videoaula. Então, gente, o que aconteceu aqui? Como as flores são sempre feitas no fundo preto, aqui não tinha fundo preto suficiente para mim colocar ela. Então, aqui eu achei que a flor ficou um pouquinho sumida, né? O verde ajuda ela a aparecer um pouco mais, mas ela ficou sumida no porta-papel. Mas as flores eram brancas, então eu coloquei ela aqui, né? E também três lugares. Aqui eu faço num tamanho que tanto dá para rolos de 30 metros, 40, 60 ou aqueles duplos. Então, cabe tranquilamente. E, gente, esse porta-papel higiênico, ele ficou pesando 251 gramas. Então, pessoal, o jogo inteiro preto ficou pesando 1,692 gramas. Então, gente, voltando aqui para fazer uma comparação para vocês. Aqui, ele foi todo feito no cru como fio duna, de detalhes aqui. E esse daqui foi feito no barbante colorido e com essa parte aqui em volta extra, que não deveria ter. Eu deveria ter feito inteiro. Como está essa parte a mais e aqui é barbante número 6, então vou fazer para vocês uma comparação do tanto de material gasto. Ou seja, nesse jogo aqui, o tapete da pia, ele ficou pesando 412 gramas. Nesse jogo aqui, o tapete da pia, ele ficou pesando 616 gramas. O tapete pé do vaso, no jogo branco e preto, ele ficou pesando 372 gramas. O tapete pé do vaso, no jogo cru, ficou pesando 277 gramas. A tampa do vaso, no jogo cru, ficou pesando 311 gramas. A tampa do vaso, no jogo branco e preto, ficou pesando 470 gramas. O porta-papel higiênico cru, ele ficou pesando 181 gramas. No total, para vocês terem uma noção, meu marido que me lembrou desse detalhe, eu falei, é muito importante a gente passar isso no vídeo. No contexto geral, aqui, dos dois jogos, esse daqui, ele ficou pesando 1,692 gramas. E esse daqui, ficou pesando 1,692 gramas. Então, gente, qual a diferença aqui? Exatamente meio quilo. A gente olhando assim, parece nada, mas esse meio quilo me fez atrasar o meu trabalho, demorei mais tempo para confeccionar esse jogo. Esse meio quilo é porque a duna é mais leve, e aqui foi utilizado a 6, e o meio quilo equivale a fazer esse detalhe também no jogo, contornando ele inteiro. Então, pessoal, vou lá pegar o próximo trabalho, e já volto aqui com vocês. Voltando aqui, pessoal, com o segundo trabalho desse mês. O primeiro foi os dois jogos de banheiro rendados que vocês acabaram de ver, e olha que lindeza. Quem acompanha o meu canal e viu o vídeo anterior, já viu todos os detalhes desse tapetão. Olha só, gente, que perfeição. Ele ficou muito lindo esse tapetão. Esse tapetão, pessoal, ele ficou medindo 1,32m de diâmetro, e ele pesou ao todo 1,968, gramas. Ele é o tapete redondo Flor Catavento Crespa, da professora Edilene Fittipaldi. Lá na videoaula da Edilene, ela vai fazendo aqui, eu fiz igual ela ao começo. Ela vai fazendo aqui até ter 20 pontos altos na carreira. Quando eu tiver 20 pontos altos, ela começa essas diminuições aqui. Então, pessoal, pra aumentar e o tapete dela, no meu ponto, fica com 1,19m. Lá na videoaula dela, ela fala que fica com 1,20m. Então, eu fiz ele todo no fio 6, e na videoaula eu não me lembro, eu acho que ela faz no fio 8. Então, eu fiz no fio 6, e aqui eu fiz até 30 pontos altos, pra começar essa diminuição aqui. Então, eu fui fazendo, fiz até 30 pontos altos, e aí eu voltei no vídeo. Aí, aqui, gente, ela faz uma carreira de pontos altos depois, e aí ela vem pras flores. As flores, lá no vídeo dela, ela coloca a flor catavento crespa, que ela desenvolveu para esse modelo de tapete. Eu, porém, gosto da flor catavento modificada, também da Edilene Fittipaldi. É muito linda essa flor, me dá um charme todo especial. E aqui, pessoal, depois das flores, ela faz uma carreira de pontos altos fechadas. Pra dar o tamanho que a cliente queria, que era 1,30m, eu fiz uma a mais. Então, a única modificação que eu fiz foi essa carreira a mais de pontos altos, e aqui eu fui fazendo até 30 pontos altos. O bico que ela coloca lá é o bico russo. Ficou muito lindo. E esse tapetão aqui, pessoal, ele foi vendido lá pela minha loja Noelo 7. Ele vai para Salvador, na Bahia. Então, os trabalhos desse mês não renderam muito, porque eu peguei aqueles dois jogos de banheiro rendados, que eu acabei de mostrar pra vocês, que eles são bem detalhados. Tive alguns compromissos pessoais que acabaram me atrasando um pouco. E esse tapetão aqui, de 1,30m, também acabou me atrasando um pouco. E, pessoal, pra quem não sabe, eu acho que eu nunca falei aqui no YouTube. Eu comento sempre em algumas lives que eu participo, ou nos meus grupos do WhatsApp. Nos meus grupos não, né, gente? Nos grupos que eu participo do WhatsApp, eu comento. Eu tenho uma mão aqui em casa, duas mãos que me ajudam muito no meu trabalho. E ele precisa do merecimento, né, pessoal? Quando eu tô muito atrasada, cheia de serviço, ou quando ele simplesmente quer me ajudar, o meu marido me ajuda muito. Então, gente, aqui tem 31 flores. Essas 31 flores, pessoal, foi o meu marido que arrematou para mim e colocou as pérolas. E ele sabe que a esposa dele é bem enjoada, então ele arremata bem arrematadinho. E o tapete também, ele arrematou o tapete inteiro. Quando ele tá fazendo o acabamento no meu tapete, eu fico lá de olho. Então, gente, os dois jogos de banheiro com todas aquelas flores que vocês acabaram de ver, e com aquele contorno preto, chatinho, porque acaba tendo muito mais arremate no jogo inteiro, foi o meu esposo que fez. Então, agradeço muito a ele por essa ajuda que ele me dá aqui, certo? Não só aqui, como na casa, né? Parceiro pra vida mesmo. Pra casa, pros filhos, e pro nosso crochê também. Agora, eu vou pegar o último tapete do mês, o último trabalho. Voltando com o último trabalho do mês. Então, vamos começar por esse parzinho aqui. Esse parzinho, ele tem umas medidas diferentes. A cliente comprou lá pelo Elo 7, e eles vão para Brasília. Ela pediu as medidas de 30 por 50. Ela quis dois, então eu não sei se ela vai usar como tapete ou como toalhinha de algum lugar. Olha que gracinha. Então, como eu precisei seguir esse desenho, eles ficaram com 33 centímetros por 50. Então, passou um pouquinho na lateral, porque não tinha como. Esse daqui, pessoal, é o modelo da Passadeira Fácil Edilene Fittipaldi. É lindo esse modelo. Eu tenho mais vlogs aqui no canal com esse modelo aqui. Então, aqui pra vocês fazerem ele, é de 16 em 16. Então, aqui eu fiz 16, 16, 16 e mais 3 pra virar e começar o trabalho. Aí, o comprimento vocês fazem até o tamanho que desejado, né? Então, eles ficaram pesando 190 gramas cada um deles. E aqui, pessoal, foi feito no dia 31, até na hora do almoço eu terminei esses dois. Aí, pra encerrar o mês, eu não quis começar tapetes, porque talvez não ia dar tempo de acabar. Então, eu peguei cinco panos de prato e deu tempo de fazer o bico. Aqui eu escolhi todos o mesmo bico. Eu vou fazer em outras cores, mas como sai muito vermelho, o vermelho é muito pedido, eu já fiz logo três vermelhos. Esse daqui é a linha Pérola Vermelha com o brilho dourado. Esse biquinho é da Josi de Paula. Uma gracinha esse biquinho. Fiz todos os biquinhos iguais. E aqui, pessoal, é os panos de prato que eu ainda tenho de uma compra anterior. Eu tenho aqui um vídeo atualizado com as estampas novas que tem lá, incluindo as com glitter. Todos são pé de galinha. Esses daqui eu fiz dois iguaizinhos mesmo. Eram os últimos dois patinhos que eu tinha, eu fiz igual. E aqui também. Então, pessoal, essa foi a produção do mês de julho de 2020. E eu fiz dois vídeos, né? Essa daqui é da segunda quinzena. Não rendeu tanto por conta daqueles dois jogos de banheiro rendados que eu falei pra vocês. E do tapetão redondo. Então, deixem aí nos comentários quais vocês gostaram mais do trabalho dessa quinzena. Espero vocês lá no meu Instagram e no Facebook. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha. E fiquem todos com Deus. Um grande beijo e tchau! 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 Tchau!